Como sacrifício, eu criei meus sete filhos, do meu sangue eram seis, e um peguei por quase um mês. Fui viajante, fui rozeiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos, não comi pra mais de vez. Sete crianças, sete bocas inocentes, muito pobres, mais contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ai meu Deus, valeu a pena, quantas lágrimas, chorei, mas tudo foi com muito amor. Sete de vós, sendo seis muito importantes, que as custas de uma enxada conseguirão ser louvor. Hoje sou velho, meus cabelos branquearam. O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. O uso bem errado, sei que dou muito trabalho. Sei que às vezes eu trabalho, meus filhos até de mar. O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Esse meu filho me mexem mais. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas no trabalho, me arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Neste meu filho querido, vai vencer, eu sei que vai Mesmo do meu, eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão perigos, e não precisam mais o mais Pelo dia, me sentindo abandonado Ouvi uma voz dentro do meu lado Vai eu vim pra te buscar Arrume as mamães, vem comigo dois meses Contra em casa e tem esposa E o seu neto vai chegar De minha alegria Eu chorei, olhei pro céu Obrigado meu Senhor Até com a bênção já chegou Que Deus proteja Todos os meus seis filhos queridos Mas só é um filho adotivo Que a este velho Dado parou Meu Deus proteja Meu Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas só é um filho adotivo Que a este velho Dado parou Que a este velho Que a este velho Um mês Pobre Um mês Eu tô Yang Um mês